Vamos a nossa conversa que tem o tema Tecnologia, Inovação e Criatividade, que será composta então por dois palestrantes. Convido o professor de Sociologia e coordenador do Observatório de Inovação da USP, ele foi presidente da BNEP, do IPEV, coordenador geral do núcleo de assuntos estratégicos da presidência da República, por favor, senhor Raul Carbichos. O nosso segundo palestrante faz parte da nova geração de líderes públicos do país sendo desempenhado em funções estratégicas do governo do Estado de Minas Gerais desde 2005. Foi diretor-presidente do escritório de prioridades estratégicas e liderou diversos projetos na área de desenvolvimento econômico e inovação e empreendedorismo de alto impacto. é sócio-diretor da BNEP, startup da área de educação, chamamos ao palco o senhor André Barrense. E para a mediação da mesa, eu convido ao palco o senhor Cláudio Cintrão Corriere, que é graduado e mestre em administração pública pela UFGV, foi professor da EAS, Fundação de Curio Vargas, secretário adjunto da Fazenda do Estado de São Paulo, diretor de orçamentos da União e diretor financeiro da Companhia de Transmissão de Energia IEV da Paliza, que é atualmente professor da Fundade. Por favor, senhor Cláudio Cintrão Corriere. Eu passo a palavra neste momento ao senhor Cláudio. Boa tarde a todos os colegas. Vocês viram pelo descritivo rápido aqui nos nossos palestrantes que nós trouxemos férias para falar aqui de criatividade, de alta ferocidade, eu diria. E hoje o tema da nossa palestra é o cerne do congresso. Nós vamos falar de inovação, de novas práticas, possibilidades inéditas, de transformação da nossa administração. Então, o que nós propomos, como é uma palestra sobre criatividade, pode ter um pouco de bagunça também, não é só ordem. Mas de todo modo, está previsto assim. O Glauco vai fazer uma palestra de 20 minutos. Durante a fala dele, vocês são convidados, se tiverem perguntas, indagações, pode fazer por escrito, deixo um nominho, até um e-mail é bom, né? Aí, igualmente, feita essa apresentação, o André faz a apresentação dele com 20 minutos, um pouco mais ou menos, tem uma margem de 10 segundos. Fica à vontade. Para mesmo. E aí, depois, eu leio aqui as perguntas, né? E a gente comenta o que for possível, né? Está bom assim? Então, sem maiores prolegômenos, Glauco, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre alguns temas que são fortes, não sei se são para as esferas, mas, em todo caso, isso é super importante. Eu preciso da minha apresentação. Está aqui? Está descontando o meu tempo. Então, vamos, tá? pode mandar as perguntas a palestra vai abordar tecnologia vocês estão vendo que a tecnologia é pronta isso se chama conspiração das coisas podendo dar errado bora a tecnologia que a gente põe a culpa nela a questão chave é a seguinte o tema que me foi proposto ele sugere soluções para novos e breves problemas que a gente enfrenta todo dia na administração pública e sugere também que a gente procure as bases para conseguir modernizar simplificar e otimizar recursos tudo aquilo que todo mundo fala e tudo aquilo que a gente não consegue fazer no cotidiano da administração pública a não ser em raras ocasiões porque é difícil porque não há muitas vezes apoio dos dirigentes porque o nosso jurídico só sabe dizer não porque o nosso chefe é muito pior do que a gente mas ele é chefe porque eu sei que não estou falando de vocês estou falando da minha experiência então as explicações aquilo que está dentro aquilo que cabe dentro da maneira como a gente olha a administração pública ajuda a gente a ficar no campo então a gente uma grande parte veste a fantasia do mobiliário da casa então a gente se transforma em esquivaninha certo? um armário estou brincando evidentemente mas a grande questão é por que eu vou entrar em uma espécie de aventura para mudar alguma coisa se há tanto tempo é assim muita gente vem que fala que faz e que faz fala que muda e muda as leis muitas vezes continuam as leis mas o que dá esse passo mais ousado então eu vou falar bem simples para vocês de forma muito direta eu tenho duas experiências concretas desse mundo sou há quase 30 anos professor em universidade pública no campo e na USP nos últimos 21 anos e da gerê também mas eu tive a competência para continuar lá como professor já saiu também já saiu também já saiu também pois eu me disse no caminho essa primeira experiência que é viva eu ainda fui viva a universidade ela vive uma parte importante dos problemas que todos nós enfrentamos uma instituição direta e direta eu tive a experiência do presidente em Instituto de Pesquisa Comunidade Aplicada em Brasil como órgão do Ministério do Comunicamento durante quatro anos e a segunda experiência a mais recente e a Kinep a Kinep a Kinep a ter que nasce a duas estudos projetos uma espécie de um banco de inovação em tecnologia não é muito grande tem cerca de 200 funcionários e mexeu com um orçamento que aumentou de 12 bilhões de reais para a inovação e para a tecnologia são experiências diferentes o Kinep é uma atribuição a direita do público a Kinep é uma empresa chamada independente porque nós temos que gerar o nosso próprio custeio desde o pagamento dos nossos funcionários até o pagamento do nosso custeio geral da própria empresa mas ela é uma entidade de dono único acionista majoritário único é o tesouro nacional e a gente financia a inovação mais de 46 euros eu falo a gente financeira eu saí de lá em março desse ano depois de 4 anos então essa é a minha experiência três experiências de milhares diferentes que me permitem falar algumas coisas que eu percebi ao longo dessa atividade primeiro a pergunta chave tem condições a administração pública para inovar tem espaço para criatividade eu acredito sim acredito que é necessário acredito que é urgente e acredito também que é muito difícil muito difícil mas muita coisa acontece porque tem muita gente boa dentro do estado brasileiro dos seus mais diferentes níveis tem os sapos aos montes e qual é o melhor ambiente que a gente consegue trabalhar o primeiro passo é fazer a pergunta certa para quem quer mudar a administração pública que eu acho que é uma aspiração nacional nós temos um estado gigantesco nos seus vários vídeos mais de 6 mil municípios dos estados e o governo federal o estado é muito forte muito grande com muita sobreposição com agências e instituições que se sobrepõem que não são claras muitas vezes elas existem há décadas e várias delas a gente faz a pergunta porque a gente serve e a gente não consegue responder direito a gente só descobre como uma delas acaba de repente e ninguém nota a falta a não ser que eles trabalhavam não então o primeiro passo é fazer a pergunta certa eu vou fazer algumas para vocês mas para mudar tem que saber para onde quer ir isso chama-se estratégia é muito difícil saber para onde a gente vai e não basta generalidade generalidade não move a máquina pública generalidade é vendida por consultores consultores vendem facilidade junto com generalidade evidentemente há aqueles que são diferentes mas a esmagadora maioria tem-se facilidade fala-se aquilo que a gente gosta de ouvir e nada muda e nada acontece falo inclusive de grandes consultoras que são muito poderosas com capacidades mas que entregam um produto parcializado para a gente o Estado paga muito recurso e não aproveita quase nada absolutamente nada segundo lugar quais são as prioridades garanto se a gente perguntar se vocês perguntarem nas repartições de vocês quais são as prioridades cada um vai falar uma se é que alguns de nós pela manhã podem falar algumas e a tarde outras certo? pode isso também então o problema estratégia está ligado a prioridade e está ligado a saber para onde terceiro tem que ter foco se não pode atacar ninguém pode atacar aquilo ao mesmo tempo porque as coisas têm pesos diferentes e é um exercício simples mas que não é fácil de fazer e a instituição pública não nos estimula a fazer as pressões vêm em todos os lados e na hora de você fazer escolhas você sempre deixa algumas alguns temas de fora áreas de fora pessoas de fora e aí é o caos o Brasil infelizmente não tem tradição de fazer escolhas por isso que a arte de governar nossa não é bem uma arte e o governo não é bem governo governar bem significa fazer escolhas é a única chance escolher caminhos e quando você escolhe caminhos você consegue um batalhão de gente que é contra você porque você deixou um plano secundário ou um plano pelo menos diferente daquilo que ele dá mas tenho na cabeça nenhum país no mundo se desenvolveu sem ter foco sem ter prioridade e sem saber para onde ir o terceiro ponto com quem a gente conta com gente qualificada então o trabalho de envolver as pessoas estimular de ganhar as pessoas com um ambiente de mudança é essencial quem patrocina as mudanças a autodireção de uma instituição pública quem fala para vocês que tudo depende da base da pirâmide dentro de uma instituição pública está mentindo não está falando claro com vocês e adora encontrar o passo não há mudança numa regressão pública numa instituição pública num órgão público se a autodireção não tiver profundamente comprometida de forma mudança se a autodireção vai apertar o botãozinho e falar eu quero ir para lá ou para cá é dirigir o carro no cotidiano é ver aonde as coisas estão paradas é fazer aquilo que se chama gestão permanente continuada se não há compromisso dos autodirigentes não haverá nada sabe por quê? porque grande parte dos obstáculos se deve à aliminação deles são eles que interpretam as leis as regras são eles que dirigem as várias apartações nos vários apartamentos então se não há esse comprometimento necas de mudança por isso se a gente não tiver dirigente sabe ouvir e perguntar antes de ficar respondendo sem que ninguém tenha falado ou perguntado nada ele vai ser vai tocar bum e não vai acontecer nada então saber ouvir significa tentar fazer as coisas junto essa é a questão chave para o serviço público brasileiro que se for junto não vai levar e é inclusive fazendo junto que a gente consegue descobrir talentos consegue desgravar caminhos consegue trazer gente nova para um processo transformador na raiz disso daquelas quatro perguntas que eu mostrei para vocês nós temos uma diretriz básica que é nós temos caminhar para as áreas intensivas de conhecimento eu usei que é muito indecível de se conhecer pela simples razão são as áreas que dão futuro para a instituição são as áreas que dão futuro para a gente assim como a educação é a única atividade que permite que os nossos filhos netos sobrinhos irmãos têm futuro da mesma forma na instituição pública no organismo vivo público que há uma instituição de alta complexidade só terá oportunidade de ser conserva ou gerar dentro dele conhecimento só assim nós vamos nos manter vivos e atuantes em todos os livros aquilo que faz uma organização da orgulha da gente trabalhar dentro faça uma pesquisa e veja quantos têm orgulho de trabalhar dentro da instituição pública na zona econômica bem reduzida se vocês não quiserem fazer a pesquisa com vocês perguntem quem gostaria que seus filhos fossem funcionários públicos não pela instabilidade às vezes não é instabilidade não é instabilidade ou lá é estável acontece o que aconteceu com instabilidade essa é a pior resposta pela vontade eu quero ser servidor público e não pela missão de ser servidor público e de fazer algo do ponto de vista público sem essa visão e longo prazo sobre o conhecimento dentro da instituição pública nós vamos ser escravos do ponto de vista qualquer coisa funciona como um ponto de vista eu trouxe uma frase no prêmio Nobel do Daniel Kahn em nome de fato eu preciso decidir basicamente no setor público com tranquilidade com calma com lógica de tal forma que a nossa deliberação tenha consciência o exemplo que eu trago as instituições públicas muitas vezes os autodirigentes se dobram nas expressões elas respondem ao imediato do ponto de vista qualquer manchete de jornal mesmo na página 13 ou 37 é motivo para todo mundo ficar nervoso e decidir aquilo que não tem efetividade nem tem durabilidade nem longevidade que é aquilo que a gente precisa buscar no setor público regras que deem o futuro e não uma resposta de ocasião rápida e cura tecnologia é essencial mas sem vender para vocês a ideia de que o ICOPE responde a tudo mais uma vez está vendendo uma falácia para vocês é preciso tornar o governo eletrônico óbvio que mas a tecnologia de promoção ela tem que estar subordinada a uma estratégia porque se não sabe o que nós vamos fazer nós vamos informatizar as atividades impróprias não adequadas que existem no Brasil é isso que a gente faz então para fazer informatização nós temos primeiro subordinar a inovação e subordinar a tecnologia a nossa estratégia e em segundo lugar não aceitar a ideia de que é a tecnologia que resolve essas vidas mas aceitar a ideia de que são os processos que simplificam na vida e facilita e torna o nosso sistema o nosso serviço mais transparente para a população mais fácil da gente comunicar e conversar com aqueles que nos sustentam que pagam o nosso salário que é o contribuído que é a população é a tecnologia que está subordinada a essa atividade e a esses processos simplificadores simplificar não é porque está dentro do salário para mim simplificar porque nós temos uma obrigação de oferecer algo rápido fácil e simples para as pessoas a tecnologia permite isso ótimo temos usado de todas as formas possíveis mas por favor não saiam comprando software por aí achando que a gente vai resolver os problemas não vai vai gastar mais vai afundar e vai dar mais a crise fiscal que o Estado brasileiro eu vou dar um exemplo para a PNEP viu que tem a PNEP em 2011 com um orçamento anual de 1 bilhão e 200 nós tememos em 2014 com um orçamento de 12 bilhões de reais a PNEP financia universidades centros de pesquisa empresas em todos os níveis que vocês puderem imaginar para que elas desenvolvem a tecnologia não é para comprar a tecnologia comprar você vai em outro lugar quer outro banco o BNPS nem fazer a infraestrutura a PNEP financia desenvolvimento de tecnologia que é comprar um software que não é com a gente você é desenvolvendo um software é com a gente ou uma máquina o que nós fizemos o Brasil precisa de uma não é só o setor fundo do Brasil nós pudemos passar a vida discutindo inflação juros buscando isso é necessário faz parte da base da economia da sociedade mas a questão chave nossa é que a nossa economia é de baixo desempenho tem uma produtividade baixa por isso que os nossos salários são baixos em relação ao resto do mundo porque nós temos que trabalhar mais que os outros países para fazer o mesmo ou melhor para fazer pior nós não temos tecnologia adequada nem temos empresas alturas para compartilhar que nós temos exceções mas o conjunto da nossa economia é baseada em produtos standard padronizados aquilo que se chama de commodities nós temos dificuldade em romper o ciclo histórico que o Brasil é fornecedor de matéria prima para o mundo ou de produtos de baixa intensidade tecnológica nós temos várias empresas que se vendem isso para aérea para as outras mas são poucas enquanto a gente estiver nisso nós vamos patinar e vamos ter uma economia que cresce para de crescer cresce para de crescer cresce para de crescer nós vermos isso quem tem mais de 30 anos poucos que depois quem tem 30 anos sabe do que eu estou falando é a história que eu estou falando essa é a história e se nós não virarmos a página dessa situação nós não vamos conseguir ter uma economia nem cresça rapidamente nem consiga o que é mais importante sustentar o crescimento ao longo do tempo independente do que governe você pode colocar o governo X Y, Z, Z modelo, vermelho poderosa se quiser a realidade vai ser a mesma porque você não movimenta a economia como se estivesse trabalhando com um boneco lá de Brasil não é assim que as coisas funcionam então nós mudamos pela primeira vez na sala de Brasil um programa chamado Nova Empresa um programa que foi anunciado pela Presidência da República em março de 2013 ganhou 32 milhões de reais 12 milímetros processos juntamente com duas agências executoras e as empresas o que precisava aumentava a probabilidade da competitividade e não conseguimos trazer isso que não se trouxe no caso é aquela reação real o primeiro item é elevar o meio de esses desenvolvimentos da empresa porque a gente está a base para você desenvolver tecnologia o que nós fizemos fizeram um plano de portas como a gente nunca tinha feito no Brasil o segundo é incentivar projetos de maior risco as empresas brasileiras acostumadas com a economia deixada por décadas elas fizeram o que? para você acomodar tem dificuldade de ser empreendedores eles têm dificuldades exatamente para conseguir entrar nas áreas mais intensivas de conhecimento que são as áreas de maior risco que nós hoje e o que nós fizemos nós montamos um sistema de financiamento quanto mais arriscada do ponto de vista tecnológico fosse o projeto quanto mais ouvisada ele fosse melhores seriam as condições de financiamento todas com juros negativos para estimular as empresas a se aliar às universidades e centros de pesquisa para desenvolver tecnologia de bom terceiro item é integrar todos os instrumentos que existem à disposição tem vários tem o CREB que tem o subsiliado que tem a subvenção de uma espécie de transferência de recursos para a empresa entrar em áreas que é o pissem risco tem transferência para projetos conjuntos universitários tem investimento em startups investimento em empresas nascentes voltadas para divás tecnológico o terceiro item o quarto item era potencializar o uso do poder do corpo do Estado o mundo inteiro o Brasil existe no passado não sabe mais fazer é para dizer que o Estado brasileiro garantiza compras e exija que as empresas apresentem novas tecnologias para a gente avançar nessa área tem muita dificuldade para fazer isso hoje nós mudamos o processo esse então reconstruindo uma farmacêutica brasileira que em grande parte fazia genéricos não conseguia com as grandes internacionais de hoje estão entrando e tem a possibilidade exatamente porque estão entrando em áreas mais e maior tecnologia tem a possibilidade de criar um verdadeiro que o Brasil é chave para toda a área de saúde do Brasil e por exemplo de centralizar porque nós temos que checar as 500 coisas o Brasil tem uma tradição centralizada que não é talvez o mundo é grande para de menor nós criamos dois programas criamos certificamos agentes regionais estaduais esses agentes têm acesso conhecem as melhores empresas por atrás de elas em São Paulo por exemplo nós temos um acordo com a Desigualda de São Paulo com a IBS de São Paulo todas elas são agentes para exatamente poder atingir as 500 empresas dando a elas condições excepcionais do ponto de vista de crédito e do ponto de vista de subversão econômica que é aquilo que vale embora é o nome que ele não usa e por fim a simplificação burocrática quando o presidente Neto tem que levar 454 dias para analisar o projeto de inovação você pode imaginar aqui a empresa que queria inovar sabe inovar e para ter um apoio humano que tem que levar 454 dias uma resposta quando ela fosse emovar já não há mas não é essa nós montamos um sistema que pode ser satisfeito pelo telefone pelo internet chamada FIMET 30 dias nós fizemos com isso uma política avançada tecnológica uma área chave de concentração de recursos junto com o TN10 nós contratamos quase 30 bilhões de reais em todos os dias sejam em direitos seja com as universidades uma articulação grande com ministérios nós atraímos novos recursos para a ciência tecnologia e inovação e atingimos quase 3 mil empresas nesse movimento isso gente é bastante pela nossa história isso é insignificante para o Brasil para vocês nós estamos fazendo muito demais por isso que eles com o primeiro clássico super importante mas o primeiro clássico nós tivéssemos com foco ao vejo azulzinho é o que a gente fazia só que o mundo tem investimento de saúde a gente investia em azulzinho com esse problema da defesa você não investiu em vermelho a mesma coisa eles referem energia energia solar óleo tudo que você quiser imaginar o mundo nós investimos em azulzinho e agora nós investimos exatamente o amarelo lá embaixo o vermelho você não não é o amarelo vocês saberem que nós alteramos a pauta de investimento em tecnologia no Brasil o Kinep junto com o P&S em grande sintonia maior sintonia com as tendências mundiais de investimento em ciência tecnologia e informação e o Kinep de Vitavias que é um processo interno que ele nada no início ele deu maior qualidade nós temos 93% de projetos que são A&B os melhores projetos que se tem a gente tem uma hora de novo quase metade dos projetos passou a ser focado porque ele tinha padrão que ele tinha qualidade a nossa produtividade da Kinep também tem 300% mesmo de funcionários veja eu peguei a Kinep por 800 funcionários deixei com 800 funcionários só que o nosso orçamento do 1.2 milhão só para 12 dias e garanto para vocês que ninguém está se matando nem o problema do trabalho garanto para vocês e garanto para vocês que a gente não se puder passar de 12 milhões para 24 o mesmo dos maus porque os processos foram processos mais inteligentes e novos é mágico não é mágico é só gestão não é só gestão lembra-se da frase o A&B ser conhecimento nós criamos nos Estados Unidos e nos Estados Unidos na Europa criamos 86 novos indicadores de inovação para dentro da Kinep quando uma empresa pega o nosso Kinep nós conseguimos ver quais são as falhas que ela tem se tem gente se tem tecnologia se tem problema de gestão se tem problema de engenharia são 86 indicadores que eu sou de segurança para os nossos analistas por isso que deu rapidez a eles esse sistema os indicadores são inéditos no Brasil e no mundo aliás aqueles que nos ajudaram a fazer como um verde muito grande tanto o MIT nos Estados Unidos que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts quanto o Business que é Business Innovation que é o Ministério de Ciência de Tecnologia na Inglaterra foi com eles que a gente trabalhou nós criamos algoritmos novos mas nós não informatizamos da maneira como a gente trabalhava nós criamos processos novos simplificados por isso nós puderamos informatizar a internet a informatização foi chave mas ela só pode ser chave porque nós modificamos toda a maneira de pensar toda a maneira de trabalhar são seis sugestões com as quais eu termino a conversa primeiro não há soluções fáceis para organizações complexas tem isso sempre na cabeça não aceito facilidade a primeira sugestão é nós temos que construir estratégias em qualquer órgão público levando em conta acertos e erros de outras experiências segunda sugestão nós temos que envolver as pessoas comprometidas com o espírito público não tem outra forma há uma dificuldade porque nós gestores públicos somos obrigados a trabalhar num sistema que a gente fala de mérito e não consegue avaliar mérito que a gente fala que a gente precisa melhorar e avançar e ser mais produtivos e não temos como premiar os mais produtivos os departamentos as sessões ou as pessoas mais produtivas e também não temos como punir você não pode constranger ninguém porque a legislação torna a gente basicamente iguais falo de uma maneira muito tranquila com vocês veio do departamento de sociologia da USP que é o único nota 7 na CAPES no Brasil estou terminando já professor é o único nota 7 no Brasil com 36 professores 5 professores respondem por 97,8% da profissão científica no departamento estou escutando estou sabendo todos eles ganham da mesma forma nas mesmas condições da mesma maneira todo mundo bonitinho igual com os mesmos direitos com as mesmas garantias se alguém acha que é correto isso depois pode tomar a palavra e falar à vontade o terceiro item é casar tecnologia de informação com objetivos gerais já falei sobre isso o quarto é preparar as mudanças com apoio dos servidores o quinto é não se dobrar diante do corporativismo que é forte dentro da instituição pública muito forte o corporativismo para mim é a arte de fazer o trabalho de fração que é o oposto a ter espírito público que é aquilo que é comum que é o relevante que é o votado da sociedade mas é aquilo que defende que parte para a defesa do grupo e evitar as armadilhas por longo prazo muito obrigado desculpe se eu falei demais então tivemos aqui é esta colocações do Glauco focando na importância da gente ter uma definição estratégica quem não sabe para onde vai já chegou né Glauco a instituição tem que saber para onde vai e com isso definir sua agenda de trabalho ter foco agora restam questões aí de motivação que a gente vai ter que lidar né como motivar os nossos colegas para que se coloquem nessa caminhada mas isso aí o André vai resolver para nós não esqueçam de mandar as perguntas né no final aqui nós vamos ler acho que eu vou mandar algumas também viu Glauco clandestinas aqui por favor vamã vamosétil ok amó amã e oh um aqui deixa com isso aqui né amã 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 Obrigado. Tudo bem? Vamos a que eles permanecem até as sete da noite no Congresso para falar sobre a inovação. E prometo que eu vou ser muito gentil com vocês e que vocês conseguem comigo. Bom, acho que quando a Lívia me convidou pra mim falar aqui, primeiro eu tenho um susto. Porque eu não sabia a princípio da existência de um Congresso de Gestão de Pessoas do Setor Público Paulista, na sua 4ª edição, com tanta gente participando. Contando um pouco da minha trajetória, eu acompanho muito diretamente os temas ligados à gestão pública. Eu sou servidor de carreira do Governo de Minas Gerais, então sou da carreira de Especialista em Políticas Públicas, que também tem aqui no Governo de São Paulo. E algum é PPGG aqui? Tudo bem? Tudo bem? É uma carreira que está espalhada em vários estados do país, tem o Governo Federal também, e é uma carreira bastante transversal. Então você tem pessoas trabalhando em várias áreas diferentes do Governo, na exceção dessa mesma origem de Políticas Públicas e Gestão. E hoje eu sou um servidor público, e hoje eu sou um empreendedor privado. Mas mais do que um empreendedor privado, trabalhando diretamente com um tema que é público, que é educação, eu acho que muito cedo eu tive a felicidade de encontrar um propósito pra mim. Então, trabalhar com a educação, mesmo de um lado privado, conversa com esse propósito, que aí tem muito a ver com a questão multinacional que a professora falou, que nada mais é do que ter razão pela vontade de fazer as coisas. No meu caso eu tenho um propósito, que eu descrevo da seguinte forma. Eu quero ajudar pessoas, organizações e sistemas a evoluírem em direção às soluções para problemas públicos. E a educação é um problema público, porque atualmente eu estou tentando resolver isso do lado privado. Mas, já que estamos aqui até esse horário da noite, eu queria dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, enfim, está todo mundo super interessado no tema de inovação, no setor público. A má notícia, que eu faço, é que estamos praticamente imporrendo uma ilegalidade. Somos todos, de alguma forma, subversivos. E, pra mim, é muito legal. Então, o Francisco Gaitani, e aí eu acho que mudou minha fonte, nem não sei porquê. Mas, o Francisco Gaitani, ele é, também, um servidor público de carreira do governo federal. Ele é da carreira de serviços públicos lá, de Brasília. Qualmente é ministro, vice-ministro, secretário executivo do meio ambiente. E ele sempre me fala isso. Ele fala, André, o que você está tentando fazer? Enormar no setor público e legal, por uma beleza. E aí, são jeitos de lidar as coisas. E, provavelmente, vocês já escutaram isso em diversos momentos. Ah, mas você só pode fazer a lei. Ah, mas você não pode fazer isso porque não tem nenhuma normatização específica. Mas, entre você incorrendo a ilegalidade, você criar algo novo, tem um espaço enorme pra gente trabalhar. E é justamente esse espaço que eu acho que é o mais rico que a gente consegue criar coisas super interessantes. E por que eu acho que isso é possível? Se isso aqui... Isso aqui serviria como um grande impedimento se todos fossem os métodos burocráticos. Se todos trabalhássemos de maneira desapaixonada e desinteressada pelo que fazemos. Mas o fato é que... É que eu acredito que todo mundo tem que fazer aquilo que se conecta com o que é. Então, eu tenho que fazer sempre aquilo que se conecta com o que eu sou. E aí encontrar e se conectar a esse propósito pra ver um ponto de partida pra qualquer tipo de inovação. Porque se você não estiver pesando, falar bem claro, por alguma coisa, dificilmente você vai se engajar em fazer aquilo. Tá? Então, o encontro desse propósito, e que cada um tem, com absoluta certeza, pra mim é um ponto de partida de qualquer processo de inovação. É... Eu acho que eu tenho vontade. Bom... E aí eu trouxe uma frase aí que você falou do MIT, eu gosto muito das coisas que eles fazem lá. E o John Mayra, ele é o diretor, um dos mais inovadores dentro do MIT, que é o que ele leva. E aí ele fala essa frase aqui, que basicamente é o quê? O trabalho ele é fácil quando ele é só trabalho. Ele é muito mais difícil quando a gente realmente se importa. Tá? E de novo, pelos indícios que eu estou vendo aqui, quando o mundo dormia às sete horas da noite, eu tenho certeza que todo mundo se importa muito, sim, com aquilo que está buscando realizar em cada uma das secretarias ou dos órgãos públicos que vocês estão atuando. Então, pra mim isso faz certo. E aí tem outra coisa da inovação, que eu acho super interessante, que é... Que é o seguinte... O pessoal falou muito aqui na questão da produtividade, dos caminhos da recuperação, isso me remete sempre à questão do empreendedor. O Schumpeter, que é um dos economistas mais inspiradores pra mim, sempre falava que o empreendedor, ele é um dos principais responsáveis por caminhar, ou por criar os caminhos possíveis pra transformar as inovações em algo real. E aí quando a gente pensa em inovação, e pensa em empreendedorismo, eu trouxe algumas características aqui do empreendedor, talvez seja o mais adunido, e eu queria provocar uma reflexão. Então, o empreendedor é um cara que sonha grande, ele tem brilho nos órgãos, ele é capaz de inovar, então ele sabe diferenciar o que pode ou não pode funcionar e consegue criar as condições pra que a tecnologia funcione. Ele é muito bom na massa, então ele bota pra fazer e sempre de maneira ética. Se a gente tirar aí do empreendedor, pra mim isso também é um servidor público. Pra mim isso é um servidor público. Eu não acredito que ninguém aqui nessa sala se levante às sete horas da manhã pra fazer uma coisa pequena, que não tenha o menor interesse, que não tenha a menor vontade de fazer diferente, que tá ali só pra ficar sentado e que tá disposto a correr ou incorrer em todo e qualquer tipo de comportamento doméstico pra que vai acontecer. Então, pra mim, a aproximação é quase que natural. Mas, mais do que o empreendedor, eu acho que hoje existe ou se tornou conhecido como uma figura que deriva dessa palavrinha, que é o REC. REC é do inglês, o próprio termo surgiu nos anos 50 também no MIT, que ele fala o quê? O REC, a tradução literal seria o quê? É uma solução criativa pra um problema capricioso. Né? Alguém saberia, então, o que é um hacker? O que considera um hacker? Foi um cara que entrou nas minhas contas, lá eu tive que cancelar todos os cartões. Ele inovou pra ele e agora eu tenho que inovar pra mim. Perfeito. Mas o hacker, basicamente, ele é o quê? A filosofia por trás desse desenvolvimento, ela prega o quê? Que o conhecimento de como as coisas funcionam e a capacidade de usar isso pra torná-las melhores, transformá-las em coisas novas, consertá-las, libertá-las de suas limpações e aplicá-las a novos usos, tornando-as acessíveis. Quando eu estava devolvendo, basicamente, ele achava tudo o que eu tentava fazer. Então, eu também me considero um hacker. Eu conhecia como ninguém a deflação, eu conhecia como ninguém como funcionavam os departamentos jurídicos, os processos de compra, os processos de licenciamento, os processos recitatórios, eu conhecia como ninguém. E, consequentemente, eu tentava fazer com que novos caminhos fossem possíveis de serem construídos. Logo, pra mim, a ideia de você ter um empreendedor público é algo extremamente possível, porque o empreendedor público combina todas aquelas características que a gente falou de um empreendedor privado com essas características que eu acho que são super interessantes de uma filosofia rápida. Então, o que é? O que são empreendedores públicos? Empreendedores públicos, pra mim, são pessoas como nós, orientados por resultados absolutamente relativos, que entendem a dinâmica institucional como poucos, que são líderes por natureza e que inovam. Então, pra mim, esses são os elementos que seriam empreendedores públicos. E aí, dentro da minha trajetória, se eu puder dar dois centavos de dicas pra vocês, dentro dos reuniões dos educadores, eu fui presidente de um órgão do Governo de Minas Gerais, que é o Centro de Prioridades Estratégicas. Basicamente, a gente era uma unidade central que trabalhava de maneira transversal com diferentes projetos. E aí, no Centro de Prioridades Estratégicas, a gente criou um cargo específico, que eram dos empreendedores públicos. Então, era um cargo formal em que nós inputávamos pessoas dentro e fora do Governo que tinham aquele habitu de ter aquelas características que a gente divulgava importantes pra realizar os projetos mais cabeludos que a gente tinha no Governo. Esses empreendedores foram 120 cargos criados. A gente proverou, em média, há mais ou menos uns 90 durante esse período todo, sempre com alta lotatividade. Porque eram sempre empreendedores que tinham uma missão muito clara e específica que a gente queria realizar. E aí eles eram responsáveis por encontrar soluções disso, criar as condições de continuidade e partir pro próximo problema. Atuando em diferentes projetos, em diferentes unidades do Governo, pra entregar os resultados prioritários que a gestão do Governo vinha assistindo. Então, empreender no centro público é possível, inovar no centro público é possível. E isso tudo óbvio, como não poderia deixar de ser, envasado por uma legislação que a gente conseguiu construir e que dava fundamento pro programa inteiro, justamente porque a gente acreditava que deveria ser algo, de alguma forma, poderia se perpetuar ao longo do tempo. Mas isso, enfim, isso não é um benefício ou uma experiência única de Minas Gerais. Se a gente buscar ao redor do mundo, a gente vai encontrar várias e várias iniciativas ou várias células espalhadas por governos. Então, precisamos fazer justamente tudo aquilo que o professor Cláudio falou aqui, inovação que precisa acontecer pra inovação acontecer no centro público. Então, a gente tem aqui o New York City Innovation Zone, que é uma unidade, ou enfim, uma célula de inovação que está especificamente buscando soluções pra área de educação na cidade de Nova York. E aí eles estão testando as coisas mais diferentes possíveis e os maiores experimentos que eles possam aprender ao máximo pra transformar no médio e longo prazo o sistema de educação da cidade. Um outro, que até conversa muito com esse trabalho do Daniel Dunnman, que ganhou o Nobel de Economia, que trata muito da ciência comportamental e como as pessoas decidem as coisas na sua vida, é esse behavioral design scheme, ou de insights comportamentais, que é justamente do governo britânico, e ele só explora questões ligadas ao comportamento ou influenciar o comportamento dos cidadãos. Que não seja através das legislações, de forma a tornar serviços melhores, de forma a melhorar a qualidade e o gasto do governo, enfim, tudo que de alguma forma possa ser testado e que tenha impacto direto na qualidade ou na provisão dos serviços públicos. Mas, pra gente tentar ser mais para baixo, eu trouxe aqui algumas lições, algumas ideias, tá? Durante esses dez anos de governo de Minas Gerais, o qual eu estou licenciado desde março desse ano, que eu fui, de alguma forma, conectando e aprendendo, sempre errando muito, mas que eu acredito que eu poderia compartilhar com vocês sobre, então, como a gente pode estruturar um processo de inovação e transformação no setor público. E aí são dez lições. Dez lições. Fácil de guardar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Alguém assiste? Raul? Raul. É diagnosticar o sistema, tá? É... Diagnosticar o sistema por quê? Porque a gente precisa entender qual é real o problema que a gente está tentando resolver. A gente precisa botar uma lente pra analisar, então, o tipo de problema que a gente está buscando resolver. E aí tem um professor que eu gosto muito, que é o professor Einarger, que é o Robert Reiters. Ele fala de três tipos de problemas. Tá? Ele fala dos problemas técnicos, dos problemas técnicos, adaptativos, de inovação, e os problemas estritamente de inovação. E aí, basicamente, qual que é a diferença? A diferença é o quê? Que a gente, no caso dos problemas técnicos, é super preciso a forma da gente identificar, a gente consegue desenhar soluções muito simples, e, basicamente, com autoridade, a gente dá uma carretada em volta. Tá? Quando a gente está no meio do caminho ali, entender o problema ainda é possível, de maneira clara, mas, pra gente começar a solucionar, não existe uma bala de prata, a tentativa e o comércio de se tornar uma fônica, e não apenas a autoridade é suficiente pra solucionar o problema. Então, eu começo a tratar com vários tipos de grupos, de interesses que, de alguma forma, são influenciados ou influenciam a implementação daquela inovação. E o terceiro é quando a casa cai, tá? Que é quando o problema, eu não consigo entender exatamente qual que ele é, eu tenho que entender que ele está me dando, a solução nenhuma está certa, eu tenho que mudar a todo momento, e, principalmente, em tantas redes internas quanto externas, a poder não solucionar. Ou seja, isso é pelo mais sabedoria possível, tá? E, obviamente, quando a gente pensa nisso, a forma de atuar sobre ele, também é diferente. Então, se em um momento, eu tenho que atuar como comando e controle, e no outro, eu tenho que atuar quase como um jazz, como uma construção de negociação, em que eu tenho grandes perigos de todos os lados, pra conseguir criar uma solução que seja adaptável, ou constantemente adaptativa à realidade e ao problema, da forma como ele vai se desenhar. Então, basicamente, essa é a grande diferença, ou as formas da gente tentar identificar os tipos de problemas do nosso sistema. E aí? Então, quais são as dez agrinhas, ou as dez dicas que eu daria para vocês? A primeira é, e aí isso vale para, eu vejo hoje, a medida de um engenheiro privado. Vai tanto para um quanto para outro. Clareza da dor que a gente quer resolver. Qual que é o problema? Qual que é, especificamente, qual é o problema que vamos tentar resolver? Genericamente, a gente vai tentar dispender uma força gigantesca, e provavelmente vai conseguir mover um pouco. Então, mais de se identificar, a gente tem que ter clareza que ele é um problema real, que ele afeta muita gente, tá? E que, de alguma forma, a gente precisa de uma solução que não está posta no contexto atual. Com essa clareza de qual problema resolver, qual dor que mais me atinge, é o ponto de partir. A segunda, tem a ver com o que o professor disse, que é a liderança. Com base a ter problemas, dois são em mim. Eu tento identificar um problema, como um ponto de alavanca, que, de alguma forma, dialoga e considerabilidade do líder. E aí, a gente pode estar falando, tanto do líder máximo de uma organização, quanto lideranças em diversos níveis, que, de alguma forma, são aquelas lideranças que são gatilhos ou gapers para a coisa funcionar, tá? Então, isso tudo faz com que? Se eu for resolver um problema que é importante para a liderança, eu ganho visibilidade, eu consigo credibilidade para começar a solucionar, e consigo influenciar as principais barreiras para que a coisa seja implementada, tá? A terceira coisa, e aí, conversa muito com a parte de gente. Diversidade de talentos. Diversidade de talentos significa que cabeças diferentes, olhando para o mesmo problema, vão fazer diferentes perspectivas para solucionar aquele problema, tá? E é algo que, normalmente, a gente não faz no governo, tá? Normalmente, a gente sempre, a moda de uma matura, a gente se relaciona com as mesmas pessoas, a gente sempre conversa com as pessoas da mesma carreira, né? E, consequentemente, a gente diminui muito a possibilidade de ter insights diferentes sobre os problemas que a gente está vivenciando. Então, essa parte de diversidade, pra mim, é um ponto central. E diversidade, que não necessariamente tem a experiência na solução do problema. Eu acredito que gente boa aprende na faseção como solucionar as coisas. Então, a identificação do talento, não necessariamente do talento tecnicamente mais adequado, mas aquele que tem a capacidade de se adaptar e entender a melhor forma de contribuição na solução do problema, tá? Quatro. Recursos são importantes. Não vou admitir. Tá? São importantes, mas eles não são tudo. Tá? São cinco minutos. Faltam seis regras. Então, assegurar os recursos pra que esse processo de inovação possa acontecer, na medida do possível, é sempre importante. Nem mais, nem menos. Quando você tem muito, você é ineficiente. Quando você tem pouco, você não consegue um ponto ótimo de qualidade, de entrega da solução que você está procurando. A gente brinca no universo de startups e, normalmente, quando a startup se torna mais eficiência, ela não está com o dinheiro de capital. Aí ela começa a reformar série, ela começa a fazer camiseta, ela começa a fazer uma série de coisas que tiram o foco do negócio. Então, quanto mais foco no negócio e quanto mais eu consigo direcionar os recursos disponíveis para aquele problema, maior é a chance de solução. Então, a capacidade de mobilização de recursos é algo que está, certamente, dentre as atividades principais de quem quer fazer inovação do seu produto. E é impressionante, porque não faltam recursos. Às vezes, falta bater na parte certa. Falta juntar os aliados necessários, tanto dentro quanto fora do governo, para conseguir alavancar ou potencializar o recurso existente para que você gere inovação. 5. É importante, a todo momento, que vitórias de curto prazo ou entregas de curto prazo são importantes para reforçar o valor de empreendedor e inovação do governo. E isso, de maneira continuada, vai sim fortalecer algo que, para mim, é o principal fator de sucesso de processo de inovação do governo, que é uma cultura propícia a isso. Então, quanto mais se reforçar o valor disso, e aí, quanto melhor se comunicar os ganhos que se tem com a inovação dentro do governo, mais forte se torna essa cultura que vai proporcionar com que outras inovações florescem. O 5. Escolher a caixa de ferramentas. E aí, conversa também bastante com os pontos que o professor trouxe. Quando a gente vai ao mercado e tentar entender o que está se passando, tem várias palavras, né? Big Data, Design Pink, Software CNP, e, ok, isso é ótimo, tá? Mas, se você não escolher a ferramenta certa, dificilmente você vai conseguir rodar para a coisa, tá? Então, não se seduzam por tudo aquilo que parece brilhar, né? Encontrem sim aquelas ferramentas que, de alguma forma, você imagina que vão te ajudar no processo de teste, para aí sim você chegar em uma escala maior e quando você encontrar a solução que melhor se adequa, a ferramenta que melhor vai te ajudar. Então, seja muito pragmático e pense que os recursos são valiosos, ou se que são poucos, tá? O sétimo é o seguinte, na dúvida, aja. Ah, eu vou ficar, vou planejar, vou fazer um grande plano, eu vou fazer... eu preciso de um ano para pensar como eu vou estruturar. Não. Assim, a única certeza que a gente tem que um plano não vai dar nada, tá? Basicamente, é... a filosofia, que eu acredito muito, é errar rápido, você aprender rápido e você consertar rápido, tá? Então, não se atenham tanto ao processo exaustivo de planejamento. Sejamos simples, mas não simplistas. tentemos, obviamente, encontrar quais são aqueles fatores críticos que eu tenho que ter mapeados para que uma solução seja adequadamente implementada. mas, a ilusão de um planejamento é uma solução e, por vezes, leva à alinação e não à implementação. E, mais do que isso, usem métricas a favor de vocês. O professor trouxe aqui um supersistema, vários indicadores que eles criaram dentro da Finet. Os indicadores, eles servem para validar ou invalidar hipóteses, para validar ou invalidar soluções, né? E, em paralelo, você vai aprendendo quais são as bases do médio e longo prazo para que aquilo se torne uma solução que tenha continuidade e sustentação. Mas, comecem rápido e comecem por aqueles lugares onde você acredita que vai ter um ganho que eu chamando de curto prazo ou as ouroes de produtos, né? Como a gente vê, era muito tratado. Oito. Guarda compartilhada da inovação, tá? Por alguém que você diz ah, não, vou criar uma unidade de negócio a tal carne. Legal, né? Se tudo der certo, você deixa de desistir. Então, guarda compartilhada da inovação significa o quê? Que a gente tem que, a todo momento, começar a fazer um derramamento dessa cultura e dessas soluções que estão sendo criadas pra que isso se torne a cônica da organização. E se torne a cônica daqueles que estão envolvidos de alguma forma na implementação daqueles projetos. Se eu guardo a inovação só pra mim? Claro. Se eu for, a inovação vai junto. E aí se perde todo o esforço que é um esforço duro que é justamente esse de construção das condições, né? E isso tudo passa por diversas etapas de processo. Como eu falei, desde o financiamento até a implementação, até o compartilhamento dos resultados. Então, não é só apenas gentil, como pode ser definidor pra continuidade de determinados projetos se você tenha a percepção compartilhada de criação de valor, de propriedade sobre aquele projeto. de novo, métricas nunca são demais. Mas, ter clareza a que cada uma dessas métricas está servindo pra mim é o mais importante. E aí eu falo aqui, inovação é um mix, né? De duas coisas. Mix de Strings e de Maratona. Então, eu ter clareza de quais são os estritos de curto prazo e quais são as métricas de longo prazo e como eu vou dar visibilidade a essas métricas é o ponto que define se a gente vai ser bem sucedido ou não. Então, o terceiro aqui que eu gosto bastante é que no governo a gente nasce com... as políticas públicas elas já nascem de partida muito grandes. E aí, por vezes, a gente tem medo de matar coisas muito grandes mesmo se elas não estão dando certo. Então, sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Se não estiver dando certo, pare. Pare e comece de novo. Mas, esse processo, se ele acontecer rápido, só a chance de acertar vai ser mais rápido. Se ele não acontecer, só a chance de acertar vai ser mais rápido. Bom, e o décimo, celebrar. Como eu disse, a penalização de uma cultura de inovação ela passa muito pela percepção do valor que a inovação gera por causa das outras organizações. De nada adianta eu ter grande sucesso se eu não compartilhar e se não celebrar isso para mostrar que o progresso está acontecendo. Então, celebre muito. porque é difícil fazer inovação sobre todo mundo. E quando a gente acerta, a gente merece celebrar. E, bom, acho que por fim tudo isso que eu falei, nada mais é do que um esforço para a gente conseguir criar algo que se fala muito, né? quando se fala de ambiente de inovação, que é criar um ecossistema dentro do governo que tenha espaço. Tanto para empreendedorismo, ou para empreendedorismo, quanto para a confiança que inovar pode trazer bons resultados. Recentemente, o governo de São Paulo é uma iniciativa super interessante, que é o Pitgold, não sei se vocês ouviram falar. Mas, basicamente, o governo está se abrindo e demonstrando que ele quer ser parte, ou que ele quer se envolver com o ecossistema de startups de fora do governo para ajudá-lo a encontrar soluções para problemas que hoje ele beneficia. Então, esse nível de confiança, tanto dentro do governo quanto fora das paredes do setor público é importantíssimo para conseguir se criar um ambiente favorável para que a nossa floreça. E, por fim, a dica final praticamente é o quê? Inovar é quase não ser possível. Então, a única forma de dar certo é com base no aprendizado. Então, tentativa e aprendizado tem que ser um loop contínuo na cabeça de quem está tentando fazer alguma coisa diferente. E, obviamente, errando de maneira diferente também. Se a gente continuar insistindo no erro, certamente fica um problema com a gente. Mas o aprendizado e esse processo contínuo é o que vai dar uma maneira a aumentar as chances e as possibilidades de ter sucesso inovado no governo. Basicamente é isso, senhores. Obrigado. Então, eu avisei que eram duas feras, né? Em um minuto, eu gostaria de dizer o seguinte. Quer dizer, tanto o depoimento do Glauco como do André são despojados. São pessoas que vêm aqui e falaram dos seus acertos e erros. Eu não vi os erros. Depois você me conta, né? Mas, quer dizer, o Glauco, na FINEP, que é uma instituição federal, conseguir reduzir prazo de análise de aprovação de um projeto de um ano para um mês, não deve ter sido fácil com a sua equipe. Depende de diagnóstico, depende de direção estratégica. O André conta a experiência dele no governo de Minas, em que a própria inovação mereceu a criação de cargos voltados pra isso, do empreendedor público. Eles fizeram. O que eu aprendo com isso? Nós podemos fazer também, né? Quer dizer, a inovação está ao nosso alcance. Então, que isso sirva de motivação pra gente também se pôr em marcha e correr atrás. A organização do evento me diz o seguinte. As perguntas, dado que estamos um pouco atrasados no contexto do evento, não nesta palestra específica, devem ser encaminhadas por e-mail e tanto o Glauco como o André terão a boa vontade de responder. Haverá ainda uma outra palestra em seguida e não queremos que vocês fiquem privados dela, né? Então, agradeço a presença de todos. É muito importante tanto o Glauco, a sua boa vontade de estar aqui, como o André, e sobretudo de vocês. Que vocês é que fazem o Congresso acontecer. Obrigado a todos.